Quase 2 milhões de pessoas receberam só no ano passado 1 milhão e 400 mil cestas de alimentos da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Foram cerca de 30 mil toneladas de alimentos para 370 mil famílias. A região nordeste foi a que mais recebeu doações com 50% da demanda. A ação é uma parceria dos Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, do Desenvolvimento Agrário, INCRA-FUNAI, Fundação Cultural Palmares e instituições estaduais e municipais. Para ter acesso a todos os detalhes, basta conferir o site da Conab.